Música Trabalhar aqui há quanto tempo? Tô chegando aqui hoje Vai vender pra mim, vamos lá Como é que é teu nome? Vanessa Eu, 21 Você estuda? Não, parei, parei no segundo Por que não deu? Porque eu fiquei grávida do meu primeiro filho Você tinha quantos anos? Eu até tô com vergonha Tinha sete anos Quando eu tava com nove meses E o meu primeiro filho eu tive o segundo Me conta quem é esse marido Ah, meu marido é o Rodrigo Conheci ele com 15 anos Desde lá a gente tá junto e tamo aí Nós estamos dando agora de favor na casa da mãe dele Como é que é tua casa? Dois cômodos pequenininhos Que tá abrigando oito pessoas Eu durmo na cozinha no colchão de solteiro com meu marido Minha filha dorme na beliche, na mini beliche com meu filho E em cima dorme meu cunhado que é um pouco maior E na cama de casal dorme minha sogra, meu sogro e o filhinho dela Você tá pensando em fazer aqui teu ponto? É, pra gente arrumar um dinheiro pra poder ir embora Que eu pretendo ir embora daqui Quero ir pro Paraná Agora a gente quer ir pra lá pra ver se consegue, né? Começar uma vida nova Arrumar um serviço, estudar, pôr meu filho na escola Levar a vida como mulher, né? Porque ele nunca sabe como vai ser o outro É difícil pra você vender o cachorro? Você fica com vergonha? Não, eu não tenho vergonha Eu acho que quando a gente tem dois filhos Não tem uma casa própria Não tem nada na vida A gente tem que encarar tudo como se fosse normal Obrigada você por ter comprado o meu primeiro cachorro Boa sorte! Tchau! Se eu tivesse dinheiro Aí estaria numa casa bonita Pegaria um carro Levaria meus filhos pra praia Pra conhecer a praia Ai!